Que lindos olhos Vamos bailar a dança da macarena Vivo cansado de te esperar Fico sonhando para contigo bailar Se não quiseres comigo bailar Eu não me canso de deixar olhar Morena, que me enlouquece Bela Africana, meu coração aquece Morena, que me enlouquece Bela Africana, meu coração aquece Se tu não quiseres comigo bailar Eu não me canso de te estar olhar Tem cuidado, caçador Que a presa não é tua Fui eu, que a encontrei Primeiro, na minha rua Morena, que me enlouquece Bela Africana, meu coração aquece Morena, que me enlouquece Bela Africana, meu coração aquece Eu não me vou daqui embora Eu não se perco mais de vista Eu vou dançar, mas é com outra Junto de ti, nesta pista Mas eu vou decidir Já que estou na jogada Vou me declarar em ela Se não, fico sem nada Morena, que me enlouquece Bela Africana, meu coração aquece Morena, que me enlouquece Bela Africana, meu coração aquece Morena, que me enlouquece Bela Africana, meu coração aquece Morena, que me enlouquece Bela Africana, meu coração aquece Morena, que me enlouquece Morena, que me enlouquece Bela Africana, meu coração aquece